Gente do céu, babado! A nossa amiga creator, Suzy Leones, lembrou de um detalhe importante. Hoje, dia 2 de novembro, é o aniversário do Ninda! Isso mesmo! E para provar, a primeira imagem que foi divulgada sobre ele foi no dia 2 de novembro de 2020, lá no Instagram do irmão dele, o Admin. Sim, se os jogadores de PK-XD viram o Ninda pela primeira vez nesse dia, então significa que hoje podemos celebrar o aniversário dele! Parabéns, Ninda! Quero fazer duas propostas para vocês nesse dia tão importante. Afinal, o Ninda é uma espécie de malvado favorito. Tem cara de malvadão, faz trollagens, mas ele é muito legal e divertido. A primeira é deixar os parabéns para ele aqui nos comentários deste vídeo. A segunda é escrever lá nos comentários da postagem do Instagram do Admin. Vou deixar o link fixado nos comentários deste vídeo. Mais ou menos assim, eu vim pelo canal PK-XD com a mamãe. E viemos te dar parabéns, Ninda! Vamos fazer este movimento? Parabéns, Ninda! Bora no like, se inscreva no canal e ativa o sininho. Tchau!